Fala galera, olha como é que tá aqui o movimento da rua Tô dizendo aqui, olha aqui Olha, cada coisinha que vem aqui, galera, olha o café ali Me dá gosto Eita que a galera doido Eita que a galera do cafezinho, deixa eu fechar a garota Uh, cabelo de barro Se vai muito doido, eu vou sair daqui, senão eu fico doido De manhã sim eu levantei, já estava azul Eita que a galera do cafezinho, deixa eu fechar a garota